Tudo bem? Bom dia para quem de bom dia, boa tarde para quem de boa tarde. Estamos aqui dentro do cemitério, tá? E é isso aí. Todos os seus pedidos, né? Sejam abençoados. Podem ver que o cemitério tá aqui. Eu posso garantir para você, eu, Cigano Iago Duran, que venham trabalhar ao seu favor. E aqui dentro do cemitério, trabalhando em prol da sua família, dos seus pedidos, das suas orações, enfim, de tudo que você precisar. Você pode estar nos procurando, tá? Estou dentro do cemitério e pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Esse é o Iago Duran. Saldei as almas, as almas eu saldei. Então, não perca tempo mais em procurar e venha fazer seu projeto espiritual. Ali dentro desse cemitério, eu posso dizer para você, perante o cruzeiro, que ali está, perante todos os espíritos de luz e saúde, todos os espíritos dando paz, luz, prosperidade. Você que passou por algum problema espiritual, algum problema de demanda, algum problema de saúde, algum problema que não está imposicionando a sua vida. Eu, aqui perante a todos os, as almas e os espíritos, eu peço permissão, as almas, com muito carinho. E eu estou trabalhando a seu favor. Eu amo esse povo, esses espíritos de luz, porque tudo aqui é luz. Aqui é luz. Então, forte abraço e um beijo do seu místico, do seu mago. Beijo de luz do Iago Duran. Beijo de luz do Iago Duran.